É, Giovanni, aí é um assunto bastante delicado, o bioflocos é sensacional na teoria, poxa, que sonho ter um sistema num único ambiente de produção, você conseguir ter uma alta produtividade e conseguir dar um fim nos resíduos gerados, não dar um fim, mas metabolizar esses resíduos gerados. E, na prática, a gente não tem visto essas altas produções no sistema bioflocos puro e não tem problema nenhum adicionar algumas adaptações no sistema do bioflocos puro, para que se consiga fechar ciclos e ter resultados positivos. Agora, entender os conceitos do bioflocos é imprescindível para ter êxito na criação do sistema RAS-Água Verde e até mesmo nos sistemas extensivos de tanques cavados. Então, não é certo ter, por outro lado, resistência ao bioflocos, porque ele tem muito a nos ensinar e temos muito a avançar com o bioflocos. Eu pactuo muito dessa opinião do Geraldo. Eu acho que ele se enquadra muito bem em algumas situações, em algumas características, mas não dá para extrapolar para tudo. Agora, o que eu sempre digo, entender sobre o bioflocos é sempre muito bem-vindo para aprender a criar organismos aquáticos de forma eficiente e em perfeito equilíbrio com o ambiente de produção. Só para levantar a bola para o Luiz bater aí, fazer o gol, o Paulo Moreira complementa. Respeita um patrimônio de 30 mil hectares no Nordeste, só precisamos melhorar o maneiro. Eu concordo com o Fábio, acho que a gente aprendeu muito com o bioflocos e parabenizar o pessoal da FURG, da Universidade Federal de Santa Catarina, mas dificilmente qualquer sistema vai conseguir ser dominante a ponto de ocupar esses 30 mil hectares, porque a diversidade de produtores, de situações é imensa. Você tem uma noção, o mau número de produtores são pequenos e microprodutores. Então, como você vai adotar um sistema mais intensivo para esse pessoal? Aqui em Recife mesmo, temos situações de praticamente água de rejeito da cidade sendo utilizada como parte para cultivo para camarão. Como você vai trabalhar um sistema mais intensivo nessa situação? Então, creio eu que vai ter situações onde a gente vai ter uma intensificação bastante acentuada nos próximos anos, mas também não vai ser a dominância da caça em cultura. Então, vamos ter diversidade de sistemas, vamos ter simbióticos, vamos ter um biofoco mais tradicional, vamos chamar assim, tá? Vamos ter o sistema de algas, vamos ter o sistema de troca de água. Então, vai ter uma diversidade, tá? O que a gente precisa realmente melhorar é algumas práticas de manejo e, assim, as primordiais, né? Tratamento solo, melhorar a própria oferta de ração, manejo alimentar, melhorar a qualidade da água, enfim, acho que esse seria o avanço da caça em cultura. E, claro, aí, em algumas situações vai prevalecer os sistemas intensivos, mas não vai conseguir abrir todo o Brasil, por exemplo.